Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje eu vou trazer um tutorial sensacional de animação de slides, de animação aqui dentro do Canva. Criar um vídeo animado, criar uma transição bacana para que você deixe a sua apresentação, o seu slide, o seu vídeo bem mais atrativo. E vamos lá, então. Iniciei um vídeo 1920x1080, está aqui a nossa primeira página. Nessa primeira página aqui, eu vou fazer o seguinte, nós vamos adicionar uma imagem. Eu vou fazer o seguinte com vocês, vou abrir uma nova aba aqui, vou vir no Maps. Vamos digitar aqui Brasil. Brasil, está aqui. Deixa eu tirar essa parte aqui. Vamos dar um print, eu vou dar um print screen. E vamos voltar no Canva e dar um CTRL V. Está aqui a tela, vou dar um zoom. Vou dar um zoom aqui, ó. Vou deixar só essa parte aqui aparecendo. Aqui, essa parte do Brasil aqui. Beleza, vou deixar ele aqui. Vou cortar manualmente. Para não nos atrapalhar essas bordas. Show de bola. Feito isso, eu preciso adicionar um nome. Vou adicionar um nome, né? Para deixar bonitinho aqui, eu vou escrever o nome Brasil. Escrever em caixa alta. Tá, deixa eu alterar a fonte primeiro, que ele vai mudar o tamanho. Beleza, agora sim. Vou jogar ele bem aqui, ó. Deixar ele bem grandão mesmo. Solicionar. Vamos deixar ele branco, né? Efeitos. E vou deixar uma sombrinha nele ali, ó. Só para destacar do fundo. Show de bola. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar os dois e vou agrupar. Próximo passo. Vamos vir aqui em elementos. Vou criar aqui um... Vamos criar esse retângulo aqui. Vocês já vão entender o que vai acontecer aqui. Eu vou tirar o zoom dele aqui, ó. Porque eu preciso que essa imagem passe, essa figura, passe bastante para cá. Vocês vão entender na hora que eu for criar o efeito. Ela precisa ficar assim, ó. Então eu vou pegar esse aviãozinho aqui. Ou você pode vir em elementos e digitar ali, avião. Ele vai trazer vários aviões para você. Vou deixar ele aqui nessa posição. Que eu quero que ele entre empurrando essa tela amarela aqui, beleza? Então eu vou deixar ela aqui, ó. Preciso jogá-la aqui. Aumentar o zoom. Vamos criar outro aqui. Vou deixar ela da mesma cor. E agora a gente vai girar. Conforme eu for fazendo, vocês vão entendendo o que está acontecendo. Eu preciso nada mais, nada menos, do que um formato que passe esse mesmo desenho do avião aqui. E cubra. Para dar a sensação de arrasto. Vou jogar ela aqui, ó. Beleza. Posição para trás. Posição para trás. Vou pegar todo mundo. Inclusive o avião. E vou agrupar. Cadê o... O agrupamento aqui em cima. Agrupar. Beleza. Está todo mundo junto. Está vendo? Só que você já entende da questão da sensação que o avião está levando a página. Na questão, na hora da transição. Vou tirar o zoom aqui. Vou esconder, porque eu não quero que nessa primeira... Nessa primeira página ele apareça o avião. Vou esconder. E agora eu vou criar aqui um outro nome. Um texto. Vou digitar aqui. Vem. Só vem. O texto vai de acordo com a peça gráfica que você for criar. Animação, vídeo, slide. E vou colocar outra fonte aqui. Uma fontezinha alegre. Vem. Poderia deixar preto. Achei bacana o preto. Vamos ver o branco aqui. Está bom. Está bem. Depois a gente vai animar esse vem aqui. Show de bola. Agora a gente vai duplicar. Dupliquei a página. Aqui o vem. Pode sair. E o avião aqui. Vai estar aqui. Ele vai ficar com o rabinho aparecendo ali. Mas a gente poderia usar aquela técnica que eu expliquei no outro vídeo. De colocar uma outra composição aqui transparente. Para cortar ele ali. Mas eu vou deixar assim. Passando o vídeo aqui. Ele entrou. E já passou lá a imagem toda. Não está mostrando porque eu ainda não adicionei a transição. Beleza? Vamos agora vir aqui em duplicar página. Nessa página aqui eu quero o seguinte. Eu quero que o nome Brasil. Vou desagrupar. A palavra aqui venha para cá. Certo? Para que aconteça a animação. Eu não posso tirar esse aqui e criar outro texto. Eu tenho que pegar o mesmo texto. Utilizar esse mesmo texto aqui. Aqui. Mesmo que eu mude ele de posição. Diminuo o tamanho. Mas eu tenho que usar ele. Para que a nossa animação aconteça perfeita. E o mapa aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode dar um zoom nele. Você pode trabalhar a criatividade. Você pode trabalhar a criatividade. Utilizando a sua imagem aí. Tá bom? Aqui você poderia botar um bloquinho de texto também. Alguma explicação. Mas vocês vão entender aqui a questão da animação. Então tá. Nós temos aqui três imagens. Essa, essa e essa. Agora vamos aplicar. Vou fazer o seguinte. Vou botar o Brasil aqui no meio. Para ficar equilibrado. Vamos aplicar a animação aqui. A gente vai utilizar a combinar. Vou clicar nela. Vou deixá-la com um de velocidade. E vou aplicar para todas. Vamos ver como é que vai ficar. O avião arrastou. Diminuiu e foi para lá. Por que que não aconteceu? Aconteceu o erro aqui que eu falei. Esse aqui. Deixa eu desagrupar. Ele era para movimentar junto com o outro. Fazer isso aqui. Agora foi. Por que que ele não tinha ido? Porque ele estava agrupado. Agora vamos ver. Show de bola. E pode dar continuidade aqui na animação. Hoje mais cê. Vou dar um fundo preto aqui. Você pode mudar. Continuar a animação até. Com textos, imagens. Aí fica a seu critério. Não tem como fazer aqui. Porque senão o vídeo fica muito longo. Uma ideia aqui para vocês. Um bizuzinho. Aqui nessa figurinha aqui. Página com zoom. Se você clicar. Você consegue dar zoom nas páginas ali. Está vendo? Diminuir e aumentar. Agora a gente vai animar aqui. Vou clicar nessa palavra aqui. Mostrar a duração. E ela mostra na linha do tempo aqui. A duração dessa palavra. Eu vou diminuir ela. Porque ela está. Quando passa para o próximo slide. Ela está aparecendo ainda. Eu não quero. Eu quero que ela suma. Sumiu. E agora entra o outro. Beleza? Só que nós vamos dar uma animada nela. Vou clicar aqui. Animação. E a gente pode escolher a animação que a gente quiser. Vou colocar aqui entrando. Deixa eu ver. Show de bola. Agora vamos ver do início. Entrou o texto. A gente pode diminuir o tempo também. Passou o slide. Com o avião. E mudou. E se você ver esse tipo de animação. Você vê aí na televisão. Em alguns vídeos no YouTube também. Esse tipo de animação. De comerciais de televisão. Comerciais de produto. Eles utilizam muito esse motion graphic. Que é esse tipo de animação. E aí. Deixa nos comentários aí. O que você achou dessa animação. O que você achou desses efeitos. Se você já fez. Já viu em algum lugar. Já testou. Se você gostou desse vídeo. Já deixe seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Um abraço.